Eu vou te ensinar a calcular o teu preço por hora de trabalho e parar definitivamente de tirar teus orçamentos do... Fala, meu pessoal, beleza? Prazer, Rafa Weber aqui. Pra quem não me conhece, sou fotógrafo e videomaker. Eu vou te ensinar a lógica por trás, então, de todos os teus custos pra te, enfim, chegar no teu valor por hora. E eu vou usar pra isso uma planilha que eu desenvolvi lá atrás, quando eu comecei a fazer meus primeiros freelas. E vou te falar, depois de dez anos, ainda tá fazendo muito sentido usar ela. Bom, antes de mais nada, pra quem que funciona essa planilha? Basicamente pra vários tipos de freelancer. Ilustrador, fotógrafo, videomaker, designer, produtor, social media... Qualquer profissional que consiga cobrar o seu trabalho por hora trabalhada. O link pra baixar essa planilha tá aqui embaixo na descrição, acessa ali esse link. Tu vai receber a planilha no conforto do teu e-mail, vai baixar ela, vai poder acessá-la direto no Drive ou usar no Excel, o que ficar melhor pra ti. Bora pra ela, então, que a gente vai fazer o passo a passo de como calcular o teu valor por hora de trabalho. Barbada! Vamos aí! Bom, vamos começar essa palestrinha, então? Vou botar aqui bem grande na tela, já, essa planilha. Eu deixei aqui nos comentários algumas dicas pra vocês, referente às coisas que eu tô falando aqui mesmo, já, tá? Primeiro, primeiro de tudo, custos de vida. Aqui a gente vai colocar os custos básicos da gente viver. Então é moradia, água, telefone, celular, alimentação, pet, filhos, essas coisas tudo. E aqui o detalhe tá o seguinte, se tu mora com namorado, esposo ou algum parceiro, coloca aqui o valor total do custo da casa. Porque aí, se um de vocês ficar sem o trampo e alguma coisa acontecer, as contas vão estar sendo pagas igual por esse trampo aqui. Vamos botar aí que a pessoa tem 800 reais de aluguel, que ela gasta em média 150 de água, luz. Vamos botar 200. Telefone, internet, uns 100 reais ali de internet. Celular, vamos chutar aqui 60 reais. Aqui no celular é o seguinte, se tu tem pacote de dados, tu coloca pacote de dados. Se tu tem pré-pago, por exemplo, tu bota aí uma média mais ou menos que tu gasta por mês e é por aí. Alimentação básica. Aqui tu coloca, então, tudo que tu gasta mais ou menos de mercado e pra se alimentar em casa. Então, ah, faz rancho duas vezes no mês e cada rancho é 400 reais. Então, vamos botar aqui que é 800 no mês. Alimentação fora, quanto tu gasta em restaurante, bares e coisas assim. Então, faz seu cálculo aí e eu vou chutar aqui 400. Não lembro. Vestuário, é o seguinte, tu pode calcular mais ou menos quanto tu gasta por mês comprando roupa e tal. Ou, até como eu, que compro uma vez por ano roupa, pega aquele montante de roupa que tu comprou. Então, ah, no ano eu gasto 2 mil reais. Aí pega esses 2 mil reais, divide por 12. Teu 1,66, vamos lá. Filhos, rapaz. Aí, seus gastos com filhos, escola, transporte. Aqui é, basicamente, todos os gastos que tu tem com filho. Se tu tiver um filho. Como eu não tenho, eu passo. Se você tem metido de estimação, inclua comida, saúde, vida veterinária, limpeza de pet, banho, essas coisas. Não lembro exatamente quanto eu gasto, mas eu vou chutar 250 reais no mês. Porque o bichinho é grande e come mesmo. Bom, aqui a gente vê em tempo as despesas de transporte. Aqui entra o transporte público, manutenção de bicicleta, se tu tem carro. Aqui tu vai colocar o valor do financiamento, tu tá pagando ele ainda. O IPVA, que é um custo anual, tu divide por 12. Gasolina é mensal. E o seguro também é a mesma coisa. Tu paga um montante de seguro por ano, divide ele por 12 e coloca aqui. Vou chutar aqui que eu gasto 650 reais com gasolina e todos esses custos no mês. Deixei aqui também três custos personalizados, caso vocês tenham algum custo que eu não tenho e que não tá incluso aqui. Então, já troca ali o nomezinho e bota aqui do lado. Bom, beleza. Esses são os custos de vida. Vamos então agora para a coluna do custos de trabalho. Aqui basicamente vai entrar tudo que precisa gastar para ser um fotógrafo ou videomaker profissional. Ou como um freelancer que é o que tu pode estar fazendo e tá vendo esse vídeo aí e tá tudo certo. E aqui já começa uma outra mentalidade. Se tu já tem esses custos aqui, tu inclui esses custos. Se tu não tem esses custos ainda, tu pode manter 0, 0, 0, 0, 0. Ou então, já incluir esses custos aqui e correr atrás do jogo, entendeu? Que foi o que eu fiz no momento da minha vida. Eu não tinha os custos de escritório, nem de, enfim, de aplicativos. E eu comecei a colocar esses custos aqui até que meus clientes começaram a pagar esse meu valor novo. E eu comecei então a conseguir investir e alugar um espaço, a ter mais equipamento, a ter mais aplicativos com os clientes me pagando mais. Então, aqui no escritório, entra todos os custos de escritório que tu tem ou vai ter. Aluguel, PTU, luz, água, energia, essas coisas todas que um escritório toma. Uma salinha pequenininha, uma carnetezinha, aquela coisa. Só de sonho. Então, eu vou botar aqui em 200. Taxas impostas de contador, caso tu já tenha contador. Se tu já é um MEI, tu tem 60, acho, 70 reais por mês a pagar do DASA. Então, tu inclui aqui. Caso tu já seja um simples, né? Tu vai incluir aqui teu contador e teus custos médios aí de... Educação. É muito da hora a gente sempre fazer um curso, sempre buscar novos conhecimentos e tal. E a gente consegue pegar muita coisa no YouTube, como tu tá pegando essa informação aqui. Porém, chega um momento que a gente precisa pegar o passo a passo e seguir aquele plano, aquele projeto, aquela coisa toda. Então, eu gosto de considerar uns 200 reais por mês que eu gasto em conhecimento. Então, eu gasto em cursos, eu gasto em livros, workshops e assinaturas em geral. Aplicativos que aqui tu usa, né? Então, pacote Adobe, Canva, alguma assinatura aí de um Milanote, de um Google Drive, da vida, essas coisas assim. Eu vou colocar aqui 100 reais então, que seria algo em torno de ter o pacote todo da Adobe e mais um Google Drive. De novo, cursos personalizados aqui para te inserir do jeito que achar melhor. Vamos então para a coluna, onde a gente vai falar sobre depreciação de equipamentos. E a parada aqui é o seguinte, ó meu jovem, essa lente aqui, ela vai estragar. Essa outra lente também, esse corpo dessa câmera, essas luzes que estão aqui, em um momento ela vai falhar. Então, não espera deixar ela falhar, para aí tu ir atrás de um dinheiro para comprar ela. Faz os teus clientes pagarem por isso. Eles estão usando o teu equipamento, está embutido no teu valor o uso desses equipamentos. A cada vez que tu usa uma luz dessa, ela gasta um pouquinho e esse teu cliente tem que pagar por isso. Se não, é tu mesmo que vai pagar. Bom, para calcular isso então, a gente precisa saber o quanto esse equipamento dura em média. Então, quantos meses ele dura até ele precisar ser substituído. Vamos pegar então um exemplo, uma câmera digital, o corpo dela. Dura em média quatro anos no uso pegado. Quatro anos seria 48 meses. Então, a gente pega o valor dela, que talvez seria 5 mil, e divide por 48. Esse corpo então, passa a ter um custo de depreciação mensal de 104 reais. A cada mês, tu vai perder 104 reais do teu equipamento. E aqui, a gente tem que entender que para alguns é isso, para outros é outro. Essa câmera que eu estou usando, eu já tenho ela há 5 anos e ela está de boaça. A outra que eu tinha anteriormente a ela, me durou 5 anos também. Então, eu já sei que talvez já esteja na hora de eu trocar ela. E a minha média de câmeras digitais é 5 anos. Com o avanço da tecnologia, isso começa a se acelerar ainda mais. Mas adapta a tua realidade. E aqui nesse momento então, é legal tu pegar todos os equipamentos que tu tem. Pegar o preço deles. Então, vai listar lá acessórios, lentes, luzes, flash, gimbal, drone, computador, notebook, gravador de áudio, qualquer coisa que tu tenha. Anota o preço dela. Pensa no período que vai te durar esse equipamento. Faz a conta, divide pelos meses e coloca aqui. Eu vou só passar um valor, nem sem cálculo mesmo, só para a gente ter alguma coisa aqui. A gente agora acabou de fechar o primeiro bloco. E é o bloco do que você precisa para viver. Conseguindo esse dinheiro, a gente vai basicamente zerar nossos custos. E aí com a noção disso, a gente consegue ver realmente quanto a gente deveria estar ganhando por mês. Então, fica aqui no salário. Botei um custo aqui médio, tal, tal e deu 5.269. Eu precisaria estar ganhando 5.269 reais só para zerar. Não estou falando de alegria, de diversão, de viagem, de poupança, de investimento. Estou falando só de zerar os meus custos de aluguel, de escritório, de educação, de equipamento. E aí eu começo a perceber muito nítido a importância de a gente saber exatamente quais são os nossos custos, quanto a gente deveria estar cobrando para não estar perdendo dinheiro, para estar realmente lucrando. Porque é um trabalho, é uma empresa, ela tem que ter lucro. Ela não pode ficar cobrando e perdendo dinheiro, tá ligado? O legal da planilha também é que a gente pode ficar simulando as nossas realidades. Então, se eu tirar aqui o que eu sonhei em ter de escritório, eu ainda não preciso ganhar mais aqueles 5 mil. Agora só 3 mil e pouco já me sustenta. Brinca com essa planilha à vontade, bota quanto gostaria de ganhar, o que gostaria de ter, quanto de equipamento gostaria de ter ou conquistar. Então, aqui em outros, bota aí uma mensalidade numa câmera. Puta, eu queria comprar uma câmera e a mensalidade dela para pagar ela é 400 reais. E aí todo o teu custo, ele vai estar baseado em conseguir conquistar aquela câmera. E essa questão é muito interessante para a gente perceber o poder da autossugestão. Então, se a gente não imagina o que a gente quer, a gente não conquista. Se a gente não coloca isso aqui no custo, a gente não vai conseguir. Porque o nosso valor está sempre baixo, sempre abaixo do que a gente precisaria para conquistar o novo equipamento. Então, começar a perceber isso é muito importante desde o início da carreira de qualquer profissional. Vou tirar aqui e vamos seguir. Não é só de trabalho que vivem os homens e as mulheres, né, meu pessoal? A gente precisa de diversão. E de diversão aqui é a mesma coisa. A gente coloca aí uma expectativa de gastos mensais que a gente precisa ou quer ter com isso, né? Eu vou colocar aqui que 400 reais está bom para me divertir por mês. Que 300 reais de viagens está bom. Que eu gaste aí 200 reais com academia, peça de skate, bola de basquete, enfim, tudo de esporte. E outros aí dá gosto, né? E aí a gente chega na parte de investimento, né? Que são valores que tu vai guardar para o teu futuro. É sempre importante a gente ter um fundo de emergência, caso a gente não consiga pegar trabalho, se a gente se machuca aí, tem algum problema de saúde e não conseguir trabalhar, a gente tem um tempo resguardado, né? Mas aí cada um faz o seu cálculo, né? Tem algumas teorias que dizem que precisa ter seis meses de custo mensal para frente. Tem gente que diz que pelo menos um ano é recomendado, né? Faz aí do jeito que tu acha que é melhor. Eu vou colocar aqui então um valorzinho, 200 reais para a poupança. Vou separar aqui 200 reais de fundo de emergência. Tanto faz, tá? Pode botar aqui equipamentos ou como eu botei na depreciação lá antes, falando da câmera para comprar e tal. Basicamente é a mesma coisa, a mesma soma. Então pode colocar aqui ou pode colocar lá. Como eu não coloquei lá, eu vou deixar aqui então. Bom, e aí então a gente tem essa soma aqui, ó. Preciso viver assim. O que eu preciso para viver, para existir, tá? Aqui então 5.264. O que eu preciso para ser feliz então, né? 1.700 reais. E o que eu preciso no total então, 6.964. Lembrando então que é um cálculo que eu chutei aqui. Tu vai pegar essa planilha, vai preencher com as tuas realidades, vai simular várias formas diferentes e vai chegar no teu valor aqui. E agora que entra então o cálculo da hora. Aqui a gente precisa ser muito realista. Não adianta a gente achar que vai trabalhar 30 dias e nesses 30 dias a gente vai trabalhar 10 horas por dia. Não é bem assim que funciona. A gente tem que ver o quanto de trabalho que a gente consegue ou que a gente quer almejar. E aqui eu vou dar um exemplo bem básico, ó. Imagina um trampo que leva 4 horas para ser gravado e 4 horas para editar. Ele vai tomar 8 horas. Pensa que tu vai pegar dois trampos desse por semana. Seriam 16 horas. No mês então seriam 64 horas trabalhadas. Se conseguisse toda semana pegar dois trampos de 8 horas de execução. Então a gente coloca aqui 64 horas. E magicamente aparece o valor que você deveria estar cobrando por hora de trabalho. Então aqui calculando tudo isso que eu coloquei de moradia, de custos de vida, de custo de trabalho, de depreciação de equipamento, de felicidade, de investimentos. Sabendo que eu vou trabalhar 64 horas por mês, ele me dá o cálculo de que o meu valor hora deveria ser cobrado 109 reais. E isso aqui é muito bom saber. Porque tu sabe que trabalhando aquele número de horas, gastando tudo isso com escritório, com poupança, com tudo. Cobrando esse valor, tu vai conseguir as coisas que tu quer. Tu vai pagar os teus custos e tu vai conseguir investir, ter felicidade e tudo mais. Cobrando 109 reais por hora. Porque agora eu sei o meu valor por hora. E antes eu não sabia. Então agora eu sei. Com esse valor hora, tu começa a fazer o teu lançamento de uma forma mais inteligente. Então tu vai à expectativa de quantas horas tu vai tomar pra fazer aquilo. E tu coloca vezes esse valor aqui e tá tudo certo. Bom, agora tu já sabe exatamente como calcular então teu valor por hora. Segundo teus custos de vida, custos de trabalho, depreciação de equipamento, felicidade e investimentos. Então agora tu sabe como não deixar de ganhar dinheiro. Inclusive como conseguir mais equipamentos, como conseguir investir mais na tua vida e ter mais tranquilidade e segurança financeira também. E essa é a primeira fase pra ter uma saúde financeira no teu negócio. Tô preparando um material onde eu ensino também como montar o orçamento sem esquecer nada. O material que ensina a fazer o teu marketing. Como fazer anúncio pra ti mesmo. Como fazer tráfego pago pra ti mesmo. Como conseguir conquistar mais clientes ainda no teu nicho. Vai ter também como fazer uma reunião. Como tirar um briefing perfeito do cliente. Como ter uma condução. Um atendimento reverso. Tem muita coisa massa sendo reunida nesse material. E pra ti então que se interessou, eu vou deixar um linkzinho aqui nos comentários. O primeiro link vai estar fixado aqui. Vai clicar nesse link. E vai se inscrever então pra receber em primeira mão a informação no teu e-mail quando esse material sair. Vai ter barbadinha. Acessa aqui o linkzinho e fica ligado que vai vir. Pro vídeo de hoje é isso então pessoal. Fica ligado, fica esperto. Se gostou, dá um likezinho. Se conhece alguém que vai se interessar por esse tipo de conteúdo, compartilha o linkzinho pra ele. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo aqui. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.